Evangelho do dia com o padre Aguinaldo da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós Senhor Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus Eu te seguirei para onde quer que fores Jesus lhe respondeu As raposas têm tocas, os pássaros têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça Jesus disse a outro Segue-me E este respondeu Deixa-me primeiro enterrar o meu pai Jesus respondeu Deixa que os mortos enterrem os mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus Um outro ainda lhe disse Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares Jesus, porém, respondeu-lhe Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus Palavra da salvação, glória a vós Senhor Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amados, que maravilha, né? Esse Evangelho, e forte também, não é? E forte porque alguém dizia para Jesus Olha, eu vou te seguir, Senhor, para onde quer que fores E Jesus fala, olha, a raposa, as raposas têm tocas, os passarinhos têm ninho Mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça, né? E depois, um outro diz assim Deixa eu primeiro enterrar lá o meu pai, que ele morreu Depois eu volto para te seguir Jesus falou, Senhor, deixa os mortos, enterre os mortos lá Está entendendo? E o outro vai falar assim, não é? Deixa eu ir se despedir lá, Jesus, dos meus familiares Aí depois eu venho te seguir E aí Jesus fala, quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto ao reino de Deus Amados, Jesus está sendo radical aqui, é verdade Mas é para a gente poder entender uma coisa Que o anúncio da palavra de Deus tem que ser urgente A gente não pode deixar em segundo lugar Não é que você não vai enterrar o seu pai Não é que você não vai cuidar, ter uma casa para morar Está entendendo? Nada disso Isso é uma linguagem assim que Jesus está dizendo Olha, é urgente anunciar a palavra de Deus Olha para o mundão como é que está Olha a nossa juventude Nas baladas, nas drogas Nesse negócio de chai, nesse negócio de cocaína E tantas outras drogas e tantas coisas As pessoas não têm tempo para escutar a palavra de Deus As pessoas não têm tempo A gente está vendo aí que tudo está voltando E as pessoas às vezes questionam a igreja voltar Como que se não tivesse importância nenhuma A palavra de Deus às vezes está sendo colocada em segundo plano na nossa vida E não pode A palavra de Deus é essencial Porque a palavra de Deus é uma pessoa Ela é Jesus Cristo Então o que Jesus está dizendo para nós Viu, pais, mães, vovô, vovó É que vocês têm que Assim como vocês se preocupam Em dar um curso para os filhos de vocês De inglês De tantos outros cursos aí Faculdade Não é O saber E tem que dar, viu Se você tem oportunidade Se você tem condição Dê a melhor faculdade Dê os melhores cursos para os filhos de vocês Mas também dê para os filhos de vocês A palavra de Deus Dê para os filhos de vocês Para os netos de vocês O caminho de Deus O caminho da fé O caminho da igreja Que é importante também É tão importante quanto O estudo é tão importante quanto A faculdade Então assim como A gente se preocupa em dar faculdade Em dar cursos Para os nossos filhos Academia Vamos também nos preocupar Com a fé deles Não é Com a fé Para que eles possam crescer Não é E ter uma vida de fé Uma vida em Deus É importante É isso que Jesus quer dizer para nós Vamos falar da palavra de Deus Vamos anunciar o reino de Deus Urgente, urgente, urgente E sejam bem-vente, urgente, 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 Obrigado.